Bom dia! Hoje a gente tem que dar um pulo lá na nossa casa, lá no centro, porque o inquilino saiu. Então, aí eu tenho uma oportunidade para mostrar um pouquinho a nossa casa. Ela é uma casa bastante diferente. Ela é um duomo geodésico. Eu acho que já falei no canal antes a respeito disso, né? Uma ideia que o Max teve quando a gente tinha que fazer a nossa casa, porque fazer uma casa convencional, né? Afinal de contas, nós somos tortuga. A gente quer fazer coisas diferentes. Então, como eu tenho que ir lá, deixa eu mostrar um pouquinho da casa. Ela está vazia. Vamos ver como é que ela está. Não tem nada dentro, mas acho que vai dar para ter uma ideia do que a gente aprontou ali. Vem conosco? Bora lá, então. Já peguei produtos. Vou enfrentar essa estrada aí. Chegamos. Olha a casa aí. São duas casas. Vamos ver como é que ela está. Já estou vendo que o jardim precisa de uma boa manutenção. Mas olha a casa, ó. Vamos entrar. Bem-vindos. Uma sala gigante. E o quarto. E o quarto. São duas suítes iguais a essa daqui, ó. Está bonito o suíte aí, Max. Está. Pode ter uma escuta na parede. E não sei para o que é que serve. Está aqui, ó. Está. Deixa eu ver. Como é que serve a nova. É, acontece, né? Está certo. Ali fica a cozinha. Ali uma outra suíte igual a que entramos aqui. Aqui, também tem o banheiro, um armário. E aqui, um lavabo. Essa é a casa. O que é que vocês estão achando? Quer ver a cozinha? Olha a cozinha. Tudo bem amplo. Quintal. Precisa dar uma arrumada aqui nesse quintal. E aqui tem uma área bem gostosa. Olha só. Então. Para quem não imagina como que uma casa redonda pode ser. Nossa casa. A casa que a gente fez. É um domo geodésico. É um conceito diferente, né? Então, aqui fora ficou a lavanderia. Está tudo com muita folha. Mas tem muito verde aqui em volta. Algumas pessoas acham que as folhas atrapalham. Mas a sombra das árvores é tão bem-vinda. E a folha faz parte. Essa é a forma como eu vejo. Eu não vejo como sujeira. Tem mais um andar lá em cima. Vamos dar uma olhada? Aqui tem esse mezanino. Bem grande. Com a vista. Lá para baixo. E aí, que tal fazer o escritório aqui? Ou então deixar para alguma visita? Sei lá. Tem privacidade? O Max, você ainda ficou devendo falar para o pessoal como que está o seu joelho? Como que você está sentindo o progresso, ou não, da aplicação que você fez? Uhum. Pode falar. Espera um pouquinho mais, né? Mas agora já passou uma semana que você fez a aplicação, né? E a dor já está diminuindo. Uhum. É mais ou menos. É mais ou menos. O que está mais estranho? Se sentindo o quê? A perna está travada? Não, não. A perna está esquisita. A perna esquerda é tudo o quê? Não tem o que dizer. Perfeito. Agora, da direita, para caminhar, eu sinto uma certa instabilidade. Não vai esperar. Se eu vou viajar, eu caio. Então tem que dar um tempinho. Eu tenho falado em 14 dias. É, e não deu 14 dias, mas deu uma semana. Depois de uma semana, eu já tenho uma ideia de como é que está. Os primeiros dois dias foram terríveis, né? Sim, mas pediram para não caminhar para o encontro. Depois de 14 dias, só que eu fui liberado. Então está no meio do caminho. Então é meio lógico. Mas uma semana depois, pelo menos, já está bem mais aliviado com a dor, né? É, está mais forte. Está bom. Só que está meio travada a perna. É, eu tenho uma dor que eu estendia antes, no perna, na direita. Ah, tá. Isso não mudou. Por enquanto, não. Está certo. Obrigada. E aí, então, o que vocês acharam do nosso domo geodésico? Nossa casa fixa? Ah, está precisando de uma pintura, manutenção. Minha inquilina acabou de sair e agora a gente está esperando outra pessoa, né? Vamos ver como que nós vamos seguir em frente. Esse foi o vídeo de hoje. Está mais curtinho. E vocês viram que o Max está um pouco melhor, né? Ele ainda está sentindo a perna bastante travada, estranha. Mas eu acho que faz parte. Faz muito pouco tempo. Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigada se você curtiu e compartilhou. Se você assistiu até aqui, até mais. Ah, antes que eu me esqueça. Se você está interessado em saber mais sobre o livro, a data e o lançamento, tudo. Tem um link aí embaixo. Se inscreve. Está muito legal esse processo aqui. É um processo bastante interessante do lançamento. Mas é muito gostoso relembrar tudo isso que aconteceu, que fez nossa jornada. Então, pessoal, até o próximo vídeo.